Só para você se localizar quando você encontrar esse dinossauro às margens da rodovia das cataratas do Iguaçu, ou seja, a rodovia que dá acesso às cataratas do Iguaçu você estará no Dreams Motor Show. Está vendo a minha jaqueta né? E a minha bandana, a bandana você já viu porque todas as vezes aqui a minha marca é a minha bandana no canal. A jaqueta estou com ela agora mas é por um motivo muito específico. Eu aliei a jaqueta, a bandana, mas só hoje porque nós estamos num lugar muito especial e que cai certinho com o meu look. Nós estamos no Motor Show em Foz do Iguaçu que você vai conhecer agora conosco. O primeiro pub de Foz do Iguaçu assim, pub mesmo de verdade, que você vai entrar no mundo da motocicleta neste pub e não vai mais querer sair porque é maravilhoso, é espetacular. Eu adorei a Jane também. Nós estamos já há algum tempo aqui dentro e a gente vai começar a gravar agora mas já faz tempo que a gente está aqui porque a gente gostou muito desse lugar e aqui serão realizados muitos shows. É um lugar novo em Foz que neste palco aqui nós teremos shows maravilhosos que irão acontecer pela frente. eu vou mostrar para você agora este lugar chamado Motor Show em Foz do Iguaçu. Vem para o quintal. Olha, vamos começar por aqui. Vou mostrar para você aqui ó. É uma bike? Não, meu filho. Isso aqui é uma Harley Davidson. Olha só essa criatura aqui linda. Isso aqui não é de mentirinha não hein. Aqui ó, desse lado nós temos uma Harley. Olha, esta criança aqui já tem mais de 50 anos. Ela está do lado da bomba de gasolina. Será que é porque ela gasta muito? Mas meu filho, quem está numa dessas não quer saber se gasta ou não né. Quer saber o que? Voar sentindo o vento. Uma refeição, um petisco, um drink, alguma coisa assim. Pô, num lugar desse. Ao lado dessas crianças maravilhosas, lindas, que nós temos aqui. Ela tem 1.584 cilindradas. Esta criança foi customizada para o conforto. Ela quer ser confortável. Esta aqui é uma moto de peso. Peso porque são 304 quilos. O ano dela 2019. Novíssima. Olha que linda. Esta nasceu em 1923. Tem o tanque gota. Que na época não era comum. Precursor desse tipo de tanque. Que hoje é tão famoso nas Harley. 54 anos. Olha o estilo arrojado disso aqui. Tipo, bota para rasgar. Vambora. Foi a que eu mais gostei até agora. E olha quem está aqui. Lembrando que aqui em breve ocorrerão muitos shows e eventos. Tem uma criançada pendurada aqui fazendo trapézio. A iluminação do local aqui, ela é especial. Então talvez você não tenha uma visão tão nítida do que é isto aqui. Porém, que em loco é lindo. E esta iluminação faz parte do processo. Todas são lindas. Outra Glide, 1540 cilindradas. E a Glide, 1450 cilindradas. Lindas e maravilhosas. Hoje, eu e o Júnior aqui neste local, nós tivemos uma ideia. E eu creio que em breve nós estaremos fazendo um nomadismo motociclístico. Assim que tivermos os recursos suficientes, nós estaremos numa custom viajando pelo mundo. Tomara que dê certo. E nosso plano que começa aqui hoje. Essa garotinha aqui tem apenas 10 anos de idade. É uma criança. Aqui é uma Cruiser Custom. Aqui nós já estamos no andar superior. Camarote. Lá está o palco. Olha a Jenny ali me aguardando, tomando uma água com gás. Softail Deluxe. Os raileiros que me corrigem se estou falando errado. Olha, não é só ela que é Deluxe, porque tudo aqui é... Temos uma Kawasaki. Fugiu a regra aqui, porque mudou a marca e o estilo. Uma bela marca. A Harley, ela é uma sumidade. Principalmente porque ela protagonizou vários filmes dos Estados Unidos. Esta aqui foi uma delas. Lembra do Exterminador do Futuro? Aham. Esta mesmo. Mais uma Fat Boy. Um compartimento especial com piso de vidro. Visão externa. Nós temos aqui esta belezura. Olha o bar superior. Estou realmente muito impressionado. Olha o sonho americano. Olha o banheiro, olha que legal. As pias, vamos abastecer aqui na torneira da pia. Óbvio que este aqui é o banheiro masculino, né? Motociclismo é algo do coração, né? O coração do motociclista bate como pistões de uma moto. No complexo do Dreams Motoshow, você vai encontrar o Dreams Ice Bar, o Parque dos Dinossauros, que está logo ali atrás e aqui neste prédio, as maravilhas do mundo e o Museu de Cera.